E aí galera do canal, tudo certo? Então, o review de hoje é dessa máquina aqui, a Leigh Sprint Um quadro em alumínio muito leve, pessoal Roda a vinheta! Então pessoal, essa bicicleta aqui é a Leigh Sprint Essa em específico, edição limitada do Peter Sagan Então aqui ela tem esse símbolo aqui Que é o símbolo da versão ilimitada do Peter Sagan Esse símbolozinho aqui Essa bike, pessoal, é a minha bicicleta Essa é a minha Speed Então assim, eu rodava de Tarmac SL4 E da Tarmac eu saí, que era de fibra de carbono E vim pra Leigh Sprint de alumínio O pessoal fala, Herbert, mas cara, saiu da bicicleta de carbono E veio pra uma bicicleta de alumínio Então assim, eu pessoalmente gosto muito da linha alumínio Principalmente o alumínio mais top Eu acho ele muito melhor do que certos quadros de fibra de carbono Então assim, deixa eu mostrar pra vocês Essa bike em específico Essa bike aqui, ela vem só quadro, garfo e canote Da Specialized Então ela vem com o canote S-Works Da Venge Vias Se vocês olharem aqui em cima Não sei se vai dar pra perceber S-Works, que é o canote da Venge Vias Ela vem com o garfo em carbono Full Carbon da Tarmac S-Works E o quadro, a Leigh Sprint de alumínio Essa é uma edição limitada Vem só quadro, garfo e canote E eu escolhi peça por peça na montagem dessa bike Ela vem os detalhes dourados no quadro Então se vocês repararem aqui Em volta da letra é dourado O Alesa em cima é dourado A pintura dela é uma pintura um pouco diferente Então se vocês repararem Na hora que mexe, movimenta a bike Ela muda a cor Que é como se fosse um camaleão E eu fui item por item pra montar essa bicicleta Então, grupo útegra Não é o último que saiu É o grupo anterior Grupo útegra Fechado Desde os freios, pé de vela K7 O grupo útegra, pessoal Ele vem em duas versões De pé de vela, de coroas O compacto, que é 5034 E esse aqui, que é o 5339 Na minha opção Eu optei pelo 5339 Esse daqui Por quê? O 5034 eu já usei E é uma relação que eu sinto que falta relação Principalmente se você está andando No pelotão A velocidade um pouco maior Porém, a minha região aqui Tem bastante subida, pessoal Então o que eu optei nesse caso? A relação atrás Eu usei uma 1132 Então, aqui, por questão das subidas Eu acabei usando uma 1132 Que ficou uma relação bem show Tanto pra subida quanto pra plano Pra rodar no pelotão Aqui, pessoal, eu acabei usando uma corrente Com a MC Da Shimano R580 Com o perfil 50 Detalhe dessas rodas A borda dela é alumínio Perfil é carbono E a borda é alumínio Eu gosto bastante dessa roda Devido a isso Por quê? As rodas full carbon Principalmente o nosso terreno Que é bastante acidentado Asfalto ruim Você tem uma chance maior De estragar ela Enquanto nessa roda Com o perfil em alumínio Ela acaba sendo bem mais resistente Na época eu montei Com o pneu S-Works Turbo 700 por 24 Hoje eu já montaria com 26 É uma opção já bem melhor De pneu 26 Então eu optei por esse pneu Selim Eu rodo com o selim Tupê Tupê Expert Da Specialized É um selim muito confortável Ele tem uma leve almofada de gel Bem aqui Então é um selim confortável Na hora da parte dianteira da bike Então, guidão Eu acabei optando pelo guidão S-Works Da Specialized Então, guidão S-Works Vou virar ela aqui Dá pra ver melhor Full carbon também Dá uma suavizada na bicicleta É Suporte de guidão Specialized Multicomp Esse suporte de guidão Eu gosto bastante dele Pela versatilidade dele É Ele tem várias regulagens No mesmo suporte de guidão Devido a essa buchinha Que vai aqui embaixo Vai por dentro do guidão Essa bucha E você consegue regular ele Positivo Negativo Ela tem várias regulagens A ser feitas Então assim Aí Suporte de canal manhola Parafusos Enfim Aí a questão de acessórios Mas assim pessoal É Pra vocês entenderem Um breve relato Eu Como eu expliquei Eu rodava com a Tarmac SL4 Grupo 105 Era uma bike muito boa também Porém Eu saí da SL4 E vim pra ler sprint É Rodando com uma e a outra Você percebe a gritante diferença Do rendimento da SL4 Ela é uma bicicleta Do rendimento Desculpa Da lei sprint Ela é uma bicicleta Muito mais rápida Do que a SL4 E a relação de aerodinâmica Dela faz bastante diferença E o quadro em alumínio Eu pessoalmente Foi o que eu senti Eu achei ele muito mais rígido Pra sprint E pra subida Do que o antigo SL4 A primeira questão de diferença É a traseira mais baixa Que hoje vem na SL6 E na Venge também A primeira bike da Specialized Que veio com essa traseira mais baixa Foi a Chive Qual que é a diferença que eu senti A traseira muito mais rígida Devido a esse triângulo mais baixo Quando Com a antiga SL4 Quando eu pegava uma subida Ia pedalar de pé Ou as vezes ia sprintar Eu sentia que a traseira A traseira bandeirava Então o pneu acabava Bandeirando na traseira Já com esse triângulo mais baixo Com a lei sprint Com a Venge Com a Tarmac SL6 Eu senti que não tem Mais essa questão de bandeirar Devido a traseira dela Ter ficado mais rígida Devido ao triângulo mais baixo Enfim pessoal É uma bike que eu indico demais Esse quadro É um quadro espetacular Acho muito top A tecnologia da Luizio É muito top Gosto demais dessa bike Pessoal E assim De longe Entre as speeds que eu tive Essa foi a melhor opção Que eu já rodei até hoje Das minhas speeds Claro Rodei com a Venge Bayas Com a Tarmac SL6 Bikes Consequentemente Superiores a ela Mas nessa linha em alumínio Bikes com custo-benefício Vamos dizer assim Até 20 15 mil Eu optaria Optei E continuo optando Por essa linha Por essa bike Ficou numa configuração Muito top Muito rápida E muito eficiente Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse review É Se tiver oportunidade De dar uma volta na bike Muito show a bicicleta E não se esqueça De deixar o like no vídeo Se inscreva aí no nosso canal É isso aí Valeu